Agora eu vou fazer um coquetel. Cortando a pera. Abrindo o liquidificador. Uma metade. A outra metade. Uma. Duas. Fechando. Agora liga, Jorge. Tô indo. Dinoxauro. Prontinho. Pesado. Vou encher agora. Coquetel de pera prontinho. É o meu favorito, Jorge. Obrigada. Delicioso. Olá, Jorge. Olá, Peppa. O que é que vocês estão fazendo? Ui, Astê. Nós estamos fazendo coquetel de frutas. Que bacana. Eu vou ajudar vocês. E o meu coquetel vai ser de uva. Muito bem, Jorge. Dá pra fazer um coquetel maravilhoso de uva. Agora eu vou cortar. Jorge, abre pra mim o liquidificador. E pra já. Dinossauro. Obrigado, Jorge. Jorge, tá pronto. Vai pegar o teu copo, vai. Tô indo. Hum, e vou pegar o copo verde. Tá aqui o meu copo. Muito bem. Era o que eu precisava. Vou encher agora o teu copo. Obrigado, Astê. De nada, Jorge. Astê, qual é o teu coquetel preferido? Peppa, o meu coquetel preferido é de laranja. Astê, nós não temos laranja. Sem problemas, Peppa. Eu sei onde você pode comprar laranja. No mercadinho do inglês. Mas eu não sei falar inglês. Sem problemas. Eu te ensino. Laranja em inglês é orange. Orange. Entendi. Laranja em inglês é orange. Tudo certo, Peppa. Laranja em inglês é orange. Eu vou pro mercado de inglês comprar orange. Orange. Dinossauro. Ei, espera um pouquinho, Peppa. Não esquece de saudar o vendedor dizendo hello. Hello é oi em inglês. Ah, entendi. Oi é hello. Hello é oi. Olá. Ah. Hello. Good morning. What would you like? Eu quero laranja. Opa. Orange. Ok. Come in. Potato. Strawberry. Cucumber. Cucumber. Orange. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pronto cheguei, muito bem Peppa, você trouxe para mim Orange, é sim, Laranja é Orange. Obrigado Peppa, uma metade e a outra metade. O meu coquetel de laranja ficou pronto! Eu adoro coquetel de Orange. Jorge, como é mesmo laranja em inglês? Eu sei, é Orange. Laranja é Orange. Muito bem! Isso mesmo! E não se esqueça que laranja em inglês é Orange! Tchau! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!